Rapaziada, vamos de medley? Ela não aceita separação Tá fazendo de tudo pra me fuder Só que agora eu tô largando de mão Desapeguei e não volto mais com você Desapeguei e não volto mais com você Disseram que eu tava na pior Só que não, que com você eu tava bem melhor Só que não, se perguntarem se solteiro Eu tô mais feliz, eu vou ter que responder Só que sim Ela me deixou mortistão, me tirou no meio dos irmãos Ontem ela não deu atenção e hoje quer pagar um babão Agora vai ter que me aturar, vai estar mais liso que o Neymar Camisa 10 na arte de botar, das mercenárias nós sabe jogar O Nogiru e nós tá conhecido na boca das santas e das bandidas Cada uma nós tratar diferente Uma é contato e a outra é só pente Mas se tá carente já pode gostar Te dou atenção, só não vale gamar E se aprende a ser mais coletiva Tem que saber dividir cada amiga Sabe por quê? É assim ó Mas eu vou deixar bem claro Que eu sou de todas elas Quando der vontade é só me ligar E o resumo não tem segredo Sexo violento E no final da noite é fuga que nós dá Caralho Hoje é dia de festa e as meninas ficam loucas Quando ela mexe, estremece, já vi o zorra Quanto mais cash no jet, melhor ainda O pai se diverte, realiza o sonho das bandidas O ronco das naves, mó chave, da XJ6 No litoral acelero mais uma vez Hoje eu tô discreto, ousado, meio enjoado Eu faço uma aposta que elas gostam de quem paga Mas caro, não tem jeito né Tem a ruivinha, a morena e também a loirinha É nóis tá doce que arrastam a por dia De tantas formas, qualquer fita é só liga a nóis Diz até que ama e frisa no tom da minha voz Tem a ruivinha, a morena e também a loirinha É nóis tá doce que arrastam a por dia De tantas formas, qualquer fita é só liga a nóis Diz até que ama e frisa no tom da minha voz Poema da pesada, freneticamente Cê fala que não gosta Cê amiga tá de prova Mas quando o funk toca Cê joga e rebola Tá louca, tá dançando Começou a se entregar Ela joga a bunda pra lá e pra cá Tá louca, tá dançando Começou a se entregar Ela joga a bunda pra lá e pra cá Ela joga a bunda pra lá e pra cá Ela joga a bunda pra lá e pra cá Ela joga a bunda pra lá e pra cá Não vai Chega, 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 chega Libertina Libertina Eu me apaixonei naquela puta Era só pra me tirar o lazer O meu dinheiro todo dia ela suga Não tô ligando e nem quero saber Eu vou fazer o que Se ela sabe mexer Eu vou fazer o que Se ela sabe mexer É um tal de mexer É um tal de mexer É um tal de mexer Que foi o meu refúgio, pra não ir roubar o sinal Acredito que desde pivete, cê sonhava em ser jogador Mas ao passar do tempo, esse sonho mudou Fala onde que eu encontro amor, me diz que eu vou lá buscar Fala onde que está a dor, que eu não posso pular Falo coisas vezes sem pensar, mas às vezes é difícil lidar Não tenha o ponto de equilíbrio, mesmo que ele venha a desequilibrar Quantas vezes eu pensei que eu reclamei sem precisar Quantas vezes eu me magoei, só pra agradar Quantas vezes eu me magoei, só pra agradar Eu tento enxergar o mundo, de uma forma diferente Talvez eu seja maluco, mas só os loucos entendem Fala quem tem parente, vai de você saber interpretar Que a morte não manda recado, então toma cuidado Pra não se matar, se derrubar é nóis É autêntico, o C.A. explode Ó tá, querido É autêntico, o C.A.